Muito bom dia a todos, hoje é dia de Quinta com o DG e nós vamos abordar o tema Alta Performance no Exame Oral dos Concursos para Cartórios com um convidado inédito especial que é o César Bravo do BV Cursos. Muito bom dia a todos, é uma alegria enorme estar aqui para mais uma programação semanal, o nosso Quinta com o DG. Nosso Quinta com o DG que acontece toda quinta-feira às 7h38 da manhã. Muito bom dia, o pessoal já está chegando aí, podem mandar bom dia, mandar mensagem de onde falam para a gente começar o nosso bate-papo e dois recados importantes que eu quero transmitir aqui antes de convidar o César, que é o nosso convidado, hoje a pessoa que vai falar com a gente sobre esse tema tão instigante que são os exames orais nos concursos para cartórios. Primeiro recado, a nossa programação acontece toda quinta-feira às 7h38 da manhã, é uma programação semanal. Bom dia aqui para a Daniele de Florianópolis, muito bom ter você por aqui. Então toda quinta, 7h38 da manhã, a gente está por aqui. Bom dia para a Virginia Faria, registradora em São Paulo, que coisa boa também ter você aqui. Programação semanal, toda quinta, 7h38 da manhã. Então anotem aí nas suas agendas, cada quinta-feira a gente traz um tema, traz um convidado, por vezes estou eu sozinho por aqui. Então a ideia sempre é trazer temas variados para os principais assuntos notariais e registrais. E o segundo recadinho importante, o pessoal sempre pergunta, vai ficar gravado e tal? Sim, fica gravado por aqui, fica gravado no nosso YouTube, mas eu convido cada um de vocês a ficar dentro da nossa transmissão ao vivo, porque é um compromisso que você firma com o aprendizado, de estar lá toda quinta ligado, aprendendo. Bom dia para a Sandra que chegou aqui. E também, além disso, você tem a possibilidade de fazer perguntas, mandar um abraço para o meu amigão Marcelo Soares, que está por aqui, um ótimo dia. Você tem a oportunidade de fazer perguntas sobre o tema que será abordado. Então hoje, com o César, falaremos sobre os exames orais nos concursos para cartórios, que é um tema muito interessante. Eu recomendo fortemente que você fique aqui, esteja ou não, fazendo um exame oral, porque você vai absorver conteúdos que te ajudarão a ter uma comunicação melhor no dia a dia. Bom dia para o Vinícius também, que chegou. E agora eu vou convidar o César para entrar aqui conosco. Seja você aqui, seja muito bem-vindo à nossa programação semanal, quem está com o DG. Primeira vez, né, César, que você aparece por aqui na nossa programação. Sim, bom dia, mestre. Tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, uma honra. A gente teve de agendar essa live em algumas oportunidades e hoje acabou dando certo. Então, inicialmente, doutor Arthur Delguers, muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho aí com a sua audiência. Legal, legal. Muito bom. Verdade, né? Tinha um tempinho que a gente estava organizando para fazer essa participação e agora deu certo. Isso é o que importa. Era agora que tinha que acontecer. O pessoal está mandando um bom dia aí. E, César, a primeira coisa legal que eu quero... Você já sabe disso, mas eu gosto muito de dizer. Às vezes, quando a gente coloca aqui um convite para o pessoal que vai participar do Quinta com o DG, no teu caso, era a primeira vez que você está por aqui. E eu acho muito legal compartilhar com os convidados o tanto de... Eu recebi uma quantidade razoável, boa aí de mensagens elogiando o teu trabalho, dizendo o quanto você é um cara comprometido, o quanto você ajudou a história da pessoa ali no momento do exame oral. Então, em um mundo onde as pessoas habitualmente mais criticam do que elogiam, isso é... Muitas vezes é a regra. Eu gosto sempre de compartilhar e dizer que muita gente elogiou a tua pessoa e o teu trabalho. Então, acho que é bacana. Você já deve saber disso, mas nunca é demais ouvir. E é legal a gente saber que o nosso trabalho tem um reconhecimento. E eu quero... Primeira coisa que eu quero te pedir... Eu sempre peço para os convidados aqui, pela primeira vez que chegam no nosso Quinta com o DG, contar brevemente a sua história, né? Quem que é o César? Como que surgiu o teu projeto? Enfim, o que você quiser falar, o que você achar bacana. Dá uma breve introdução, uma breve fala aí, dizendo quem é você, como a tua história começou dentro desse contexto dos exames orais. Eu acompanhei a tua história... Eu acho que eu acompanhei o teu projeto desde o início. Eu lembro das primeiras bancas que você fez. E eu acho super legal ver hoje o alcance que você tomou com o teu projeto. Eu gosto muito de trabalho sério, assim. E o pessoal às vezes me pergunta, né? Fala, pô, mas você convida para estar com você pessoas que têm projetos em tese, né? Concorrentes. O pessoal fala muito disso, né? Concorrência. Eu falo, cara, mas não tem. Hoje, no direito notarial e registral, tem espaço para muita gente boa. Aliás, nós somos carentes de bons projetos. E o teu projeto eu vejo com muita alegria, porque eu vi o crescimento dele. Eu acho que desde o comecinho eu acompanho o teu trabalho. E eu vejo que é um projeto sério, comprometido, elogiado. Então, eu acho isso maravilhoso. Eu queria que você contasse sobre ele aqui para a gente, antes da gente falar sobre o exame oral. Beleza, mestre. Bom, obrigado, primeiro, pelas palavras em relação ao trabalho que a gente vem realizando. Já são quase seis anos, né? E você acompanha desde o início. Me lembro que desde o primeiro ano a gente teve um contato inicial, né? E talvez essa live não tenha acontecido antes mais por conta de um receio meu em estar dentro de um canal tão importante quanto o seu, ainda sem uma validação daquilo que outra hora era apenas uma ideia, um projeto, e que acabou se transformando, né? No que é hoje a BV Cartórios e teve um alcance, sim, significativo. Nós já estamos encaminhando aí para mil alunos nesses seis anos. Para mim é um número significativo, considerando que é um preparatório de prova oral, em que você tem que atender individualmente as pessoas. E, de fato, dentro de uma noção diferente, né, Arthur, daquilo que se pratica. Eu concordo contigo quando você diz, né, e aqui sem querer criticar nada, mas apenas isso no início para mim talvez era um pouco ainda incerto, e depois eu acabei tendo convicção. O espaço que tem hoje para que se trabalhe dentro do extra, dentro do preparatório para concurso, do cartório especialmente, é aquilo, muito em razão de uma ausência, né, de uma lacuna, fora o teu trabalho e o trabalho de uma meia dúzia de cursos importantes e que tem ali uma entrega de qualidade significativa, de fato ainda existe espaço para que projetos interessantes possam se desenvolver e acabam se desenvolvendo, e acabam aí abocanhando uma parte, ou preenchendo essa lacuna que ainda não foi ocupada por alguém com mais autoridade, né? E eu digo isso porque isso tem a ver com aquilo que você falou no início, sobre os elogios e tal ao trabalho. Eu acho que preparação de prova oral ainda é, talvez, essa lacuna, esse espaço que não foi preenchido. E também por isso, né, não só por isso, mas também por isso, a BV acabou ocupando, né, um espaço vazio, e a partir daquilo que eu entendo como sendo uma metodologia adequada, a gente conseguiu ajudar, sabe? Eu acho mais que é um lance de ajudar, porque as pessoas que chegam na fase oral já estão preparadas, né? Estão minimamente preparadas. O que elas precisam é de um ajuste, é de um acompanhamento ali de refinamento. Mas não tem essa de, ah, talvez eu não saiba lidar tanto com o elogio também por conta disso, mas eu acho que essa coisa de imputar ou de se apropriar, essas pessoas lutam muito, eles estudam muito, e chegam ali naquela fase, a gente acaba dando as mãos, e esse acompanhamento ocorre. BV surgiu há seis anos, Arthur, numa ideia colaborativa, num grupo de WhatsApp, em que me convidaram para auxiliar, até que eu sempre gosto de fazer agradecimento ao professor Pedro Rocha, porque é ele que me oportunizou estar no grupo. Pedro é um cara legal, né, César? Gente fina, muita gente fina, é um cara humano pra caramba, e um cara que sempre está disposto a ajudar ali, sempre que você precisa. E ele me falou, César, você faz esse auxílio? E até então, Arthur, eu tinha, tal como hoje, tenho uma ostentação oral daqui às 10 horas da manhã, eu trabalhei durante 10 anos com ostentação oral, no TJ São Paulo, nos tribunais superiores, aqui pela Procuradoria de Rosana. Eu sou procurador aqui em Rosana já, vai fazer 12 anos, e trabalho em período parcial, e acabei não me especializando, mas eu já tinha uma certa ligação com a oratória jurídica, e acabei alocando esse talento dentro desse vértice que a Procuradoria precisava, e a coisa acabou acontecendo meio que naturalmente. Quando o Pedro me convidou, eu tinha essa expertise, e fomos pra uma banca coletiva pra ajudar uma galera num preparatório do Concurso do Paraná de 2019, 2018, se eu não me engano, de tal. E foi ali que tudo, na verdade, mais ou menos aconteceu. Eu acabei dando ali alguns feedbacks técnicos de oratória, em razão de já ter ali alguma experiência com a área. A galera gostou, que aí naquela ideia que eu falei de um espaço que tava vago, né, que talvez esse trabalho exige, eu acho que existe, pelo menos dois grandes cursos aí que eu gosto bastante, e estou falando de oratória de fato, né, não do preparatório pra prova oral. Mas eu acabei ali apresentando alguma dessas técnicas, a galera acabou curtindo, e dali foi o pontapé inicial, e desenvolvemos aí no início com a ajuda de duas amigas minhas, com o Gabriela e com a Aline, e depois a BV acabou tomando essa proporção, e hoje estamos aqui. É referência. Hoje é referência. Obrigado. Legal, que legal. Adorei escutar. Sabe que uma pessoa que você citou aí, o Pedro, o Pedro do Gadeck, né, o Pedro Rocha é um cara incrível, né, eu gosto muito dele também. Pedro foi outro cara que eu acompanhei o surgimento com a questão dos grupos de WhatsApp que ele tinha e tem, né, do Grupo Gadeck e tal, e ele é super batalhador. Eu conheci o Pedro pessoalmente num evento que a gente fez aqui em São Paulo, que ele veio pra um evento pro 11º concurso, e depois eu estive no Pará, num evento, ele tava lá. O Pedro é um cara muito legal, eu converso bastante com ele, e gosto muito, é um cara que trabalha sério também, respeitador. Essas são aquelas pessoas que eu falo que eu gosto de ter por perto, sabe, não importa se você tá fazendo algum trabalho ou não, mas são essas pessoas que a gente gosta de ter por perto, porque sabe que leva o trabalho com seriedade. Porque, de fato, hoje, existem muitos projetos notariais e registrais, mas nós não contamos, nos dedos de duas mãos, aqueles que, de fato, têm pessoas que estão interessadas em levar conteúdo. porque o faturamento, claro, o faturamento faz parte de qualquer projeto, é óbvio, ninguém vai querer ter um projeto que não seja lucrativo, mas esse objetivo do lucro, ele nunca pode sobrepor o ideal principal de bem comunicar e de bem produzir. Então, esse é um ponto, esse é um cuidado que eu vejo, eu sei que tem bastante gente que nos acompanha aqui, que presta concurso, e eu sempre falo isso, eu falo, olha, quando eu digo isso, eu não quero me autopromover, eu não tô falando nada, mas eu tô só dizendo o quê? Se você for escolher, seja o Arthur, seja o César, seja o João, seja a Maria, pesquisa o projeto que você vai acolher pra ser o teu norte de estudo, porque, efetivamente, isso não é uma piada, há projetos que talvez mais atrapalhem a tua caminhada do que ajudam. Então, cuidado, né? Eu acho que é importante, e é importante também você ter um grupo de pessoas que você goste. Não é bom, você, ah, eu gosto do Arthur, vou estudar só com o Arthur. Não, porque é legal você ter a oportunidade de conhecer a didática de outros professores. O que o Arthur fala pode ter valor, mas se César fala algo que tenha valor em conjunto com o Arthur, você vai ter um crescimento com certeza mais elevado do que ouvindo somente um. Então, é legal você ter sempre esse olhar pras pessoas que você escolhe pra estar te acompanhando. Mas, dito isso, até a Virginia falou aqui, realmente é curso pra todos os gostos, mas são exceções dos preocupados com o aluno. Obrigado, Virginia, obrigado aí pelo teu carinho comigo e com o César. César, você falou uma coisa, a gente vai falar sobre exame oral e eu quero aproveitar ao máximo aqui a tua presença pra gente ter dicas e tudo mais. E é interessante que você usou uma frase aqui, aliás, você falou duas coisas que eu compartilho demais, assim, você falou algo mais ou menos nessa linha, eu até anotei aqui pra não esquecer. Quem chega no exame oral já está preparado, já tem conhecimento, o que a gente precisa é refinar um pouco dessa preparação pra aquele exame específico. Cara, eu digo isso há muito tempo e eu acho mesmo, porque o indivíduo hoje que chega num exame oral com a dificuldade que existe na primeira fase, na segunda fase, ele é um cara, de fato, muito preparado. Não é fácil chegar num exame oral. E eu alio a isso uma outra ideia. Quando a gente sai perguntando pros candidatos, assim, meu, qual que é o momento, a etapa do concurso que mais te preocupa? Provavelmente, 80% das pessoas dirão que é o exame oral. A pessoa tem medo do exame oral. E eu também costumo dizer que eu acho, pelo menos eu acho, que no exame oral, aquele candidato que está preparado, o cara que estuda de verdade, que se dedica a longa data, possivelmente, seja a etapa do concurso em que ele deveria estar mais tranquilo. Por quê? Porque é a etapa do concurso que mais permite ele desenvolver raciocínios e externar aquele conhecimento que ele absorveu ao longo de tanto tempo. A Renata Padilha, que é nossa amiga, querida, primeira tabeliante de São Paulo, fala aqui que a pior etapa é audiência de escolha. Essa também é brava. Todas são. Arthur, fala pra ela que eu troco, então, as falhas. Ela fica com a oral e dá audiência de escolha. Um beijo pra Renata que é uma querida e tá fazendo um trabalho muito bonito. O Rafael falou que nós somos feras. Obrigado, Rafael. Mas, olha só, esse negócio de prova difícil é tão pessoal. Eu, por exemplo, eu sempre tive dificuldade com testes. Então, se você me perguntar, Arthur, pra você, qual que é a etapa mais difícil? Eu vou falar a primeira fase. eu sempre passei, sempre passei, assim, muito perto do corte. Eu tinha muito... Sabe aquele cara que fica entre dois testes e assiná-lo errado? Esse cara sou eu. Eu sou eu. Então, o pessoal fala teste é fácil. Pra mim, teste é um terror. Então, é a dificuldade que eu tenho. Mas, voltando ao que eu dizia, muitas pessoas falam, não, eu tenho medo do exame oral, porque no exame oral, eu, ai, eu tenho medo de me dar um branco, de, enfim, de não saber. Eu vou, mais pra frente, eu quero perguntar pra você qual é a dica que você dá pra aquele famoso branco, né, e tal. A gente deixa você pra daqui a pouquinho. Mas, o que que você... Pensando nesses dois raciocínios, né? Quem chega no exame oral é um cara que já tem um preparo e ele precisa de um refinamento, possivelmente, na comunicação. E, uma outra afirmação, o exame oral é o exame que mais permite você externar o teu conhecimento. É o exame que permite te dar o poder da argumentação, que você não tem nenhuma prova, porque mesmo na prova escrita, a limitação de linhas que você tem ali não permite você fazer grandes argumentações. Como é que você enxerga isso dentro desse, dessa dificuldade que as pessoas, e eu acho que até de um certo medo que as pessoas têm do exame oral? eu queria ouvir essa troca de ideias inicial para a gente falar sobre esses dois pontos. Beleza, Arthur. É assim, eu sou um pouquinho metódico, né? Tem muito... Não gosto de falar alunos, né? A galera que eu considero que participa da BV está aqui, Virginia, a própria Renata Padilha, que já esteve conosco também, a doutora Melissa também, que já esteve conosco, e dentre outros que eu não acompanhei, mas, enfim, deixa eu olhar porque a gente não pode fazer isso, né? Falar um, não falar do dentro. Então, Vinícius, o Luciano, que foi professor lá em Itabelião, em Serra Negra, excelente. O Luciano é incrível, eu gosto muito do trabalho dele. Olha, temos o oficial registrador de imóveis de Palmas, Tocantins, Palmas não, acho que é Porto Nacional, Tiago Junqueira, que é uma figura também, que já esteve conosco, Leonardo, não, Ludmiss, tudo escartório, pessoal, se eu esqueci, Luna também, sejam bem-vindos, obrigado pela força. Quem foi esquecido pelo César, coloca aqui nos comentários o nome. Porque eu digo para eles que a primeira lição de comunicação, o que nós aprendemos em curso de oratória, é que dizer o nome da pessoa é a grande primeira porta de entrada ou cartão de visitas, o ser humano é naturalmente ególatra e o nome dele é a palavra mais importante do mundo para ele, então a gente precisa, isso é uma regra de comunicação importante para fortalecimento de ponte inicial de comunicação. E Arthur, respondendo a tua pergunta, são seis anos, e nesses seis anos eu basicamente tentei aplicar e desenvolver um método para preparar essa galera, para aperfeiçoar essa galera para as provas orais, mas eu acho que o mais valioso, e aqui entregando uma coisa valiosa para a tua audiência, que eu aprendi com eles nesse período, e isso é importante, e uma premissa pedagógica que eu valorizo muito, um aprendizado pluricolaborativo em que todo mundo aprende e ensina ao mesmo tempo, é que a prova oral ou essa preparação para a prova oral, essa preparação que eu chego, que esse medo inicial ele é natural, que esse impostor ou farsante que se sente ou que a maioria sente, que isso é absolutamente natural ir para 70, 80% das pessoas, eu sempre cito aquela pesquisa norte-americana que em uma pesquisa sobre os principais medos das pessoas em sentido amplo, o medo de falar em público ele superou o medo da própria morte e isso é significativo do ponto de vista da prova oral porque além de ser uma fala em público é uma fala de julgamento, uma fala em que eu estou dizendo algo para alguém que está me julgando e tudo isso dentro daquela atmosfera de desequilíbrio é difícil fazer a prova oral, não, é difícil permanecer estável, é difícil permanecer em estado de presença, é difícil permanecer em condição de construir um raciocínio jurídico complexo que basicamente a gente vai se pautar em conteúdo abstrato e tentar responder uma pergunta do nada a partir de uma reação emocional. Esses aspectos eles são fundamentais para mim do ponto de vista da comunicação e da oratória. Por isso que eu digo essa preparação que se fala em prova oral a galera busca cursos e aqui só antes de responder essa tua segunda pergunta uma observação interessante que você faz antes de que os projetos que existem que deve se pesquisar muito que eu acredito por exemplo que na tua época você não tinha essa dor vocês que entraram antes ou a galera que se preparou para concurso antes do fenômeno do Instagram dessa pulverização de cursos na internet vocês meio que tinham um, dois, duas, três opções e eram aquelas e pronto meio que a autoridade já estava pré-validada e vocês não tinham que lidar com toda essa ansiedade que existe hoje da pessoa compra um curso agora daqui a pouco passa no feed dela uma, duas, três, quatro e ela sai querendo pegar aquele pegar o outro pegar o outro e a primeira coisa eu falo disso nos lançamentos Arthur de que olha isso aqui já é o teu primeiro inimigo porque você já está entrando na roda de ansiedade você queria fazer uma observação? Eu ia fazer uma observação que inclusive a época em que eu estudava o meu último concurso foi em 2011 então não tinha nada dessa proliferação de rede social e tal cara muitas vezes a preparação para o exame oral a gente fazia num grupo de amigos que estavam no oral nós fazíamos perguntas e respostas escrevíamos as perguntas e respostas e aí a gente ficava ali treinando treinava juntava uma turma juntava uma turminha de cinco pessoas você sabe César hoje em dia eu tenho eu tenho trabalhado alguns projetos e eu acho que a gente tem que de alguma maneira claro que os pontos de apoio que a gente tem hoje são muito bons você ter um trabalho exemplificativamente como o teu é muito valioso e como alguns que tem aí mas eu defendo às vezes eu falo para as pessoas o que? tipo gente vamos voltar um pouco mais para o básico sabe? para a gente ter um vamos parar com tanta fórmula milagrosa com tanta coisa porque a aprovação no concurso hoje para mim o que eu olho o cenário eu estou nesse meio já tem mais de 20 anos entre os concursos que eu prestava e hoje os que eu atuo como orientador cara o grande inimigo do candidato de fato além dele próprio que é aquele lance de você se controlar é esse excesso cara as pessoas não se concentram mais então é muito estímulo então eu tenho até no próprio em outros assuntos que eu gosto eu tenho buscado muito essa visão da gente retornar para a essência de retornar para o básico sabe? eu vou fazer um projeto presencial em setembro sobre gestão de cartórios o despertar dos cartórios cara lá o que nós vamos trabalhar é uma volta para o básico de algumas questões que envolvem a gestão porque se precisa ter um pouco mais de concentração em coisas que são alguns preceitos básicos hoje a galera se perde muito você estava me chamou essa atenção na hora que você falou pô no teu tempo você não tinha isso tudo e de fato não tinha porque eu não tinha esse celular que é muito bom para permitir que a gente faça isso aqui que nós estamos fazendo hoje mas ele também se você não sabe usar com inteligência você vai se perdendo em meio a tantas coisas e Arthur isso para mim foi eu tive que aprender tudo muito rápido porque a rede social para mim era muito nova até 2019 eu abri o meu perfil meu primeiro perfil de rede social ele foi aberto em 2019 eu era um cara avesso à rede social um cara mais sei lá um pouco divergente ainda sou um pouco divergente nessa parte mas eu precisei me adaptar e por conta da BV que estava crescendo mas se vocês olharem por exemplo o meu perfil e eu valorizo muito o Scorpio por estar dizendo eu acho que isso é parte do segredo que todo mundo busca qual que é o segredo gente olha desculpa eu não vou trabalhar com esse tipo de narrativa aqui eu vou te dar a real se você quer fazer o que é preciso fazer aí é uma questão de escolha e tanto que no meu perfil eu não tenho eu não sou escravo do perfil da BV eu não tenho compromisso em ficar gerando conteúdo de uma maneira enlouquecedora porque enquanto professor e candidato enquanto sendo referência agora essa coisa de influenciadores e tudo mais as pessoas se pautam em referência e o que a referência está fazendo? olha a referência está com o WhatsApp desligado ele tem gestão de rede social ele tem controle de tempo ele cumpre as metas dele de estudo e treina de noite é isso ah então é isso vez em quando uma live vez em quando a gente faz alguma coisa para poder contribuir agora é essa consciência que eu acho talvez a gente esteja no processo de transição que eu estou vendo uma galera e tal como você está dizendo olha dá um passo atrás vamos voltar para a origem vamos buscar esse equilíbrio que talvez a gente tenha perdido em algum momento do caminho e ver e entender e aproveitar o que esse instrumento poderoso tem para nos dar como por exemplo essa é uma oportunidade que nós não teríamos se não fosse o Instagram mas existe uma dosagem eu acho que existe um equilíbrio Arthur e eu vejo pelos meus alunos porque eu atendo pessoalmente cada um e aí tem a realidade do concordo cartório e aí para a gente não expandir muito deixa eu voltar para a tua pergunta porque a gente vai conversar com as condições ainda é que eu perco o fio da merrada mas são valiosos os raciocínios que você está trazendo mas o que você disse é interessante eu me coloco no mesmo lugar você é um comunicador nato entendeu então por exemplo olha só a perspectiva tua como a minha é que a primeira fase ela é determinante para mim ela já foi mais determinante ainda eu também ficava ali na rabeira aquela coisa quase que sendo empurrado para outra fase hoje um pouco menos é a segunda fase e por ter um pouquinho de traquejo na comunicação a prova oral talvez não seja tanto quanto é para as pessoas mas quando eu disse que os feedbacks dos alunos me importam e que eu aprendo muito com eles é exatamente nesse ponto porque são as experiências de prova que eles têm e as falas que eles trazem dos examinadores é que pautam um raciocínio do que eu falo de antecipação de futuro ou de tentar pensar em responder as perguntas certas porque a galera chega para um curso para orar pensando assim não porque eu vim aqui para aprender oratório porque eu quero aprender como é que fala como é que responde não sei o que aí eu digo a eles na primeira aula no lançamento eu falo assim olha vocês estão buscando respostas para as perguntas erradas o que você quer na verdade isso que você quer isso é um objetivo finalístico isso aí é consequencial e não depende só de você o ponto é que você vem estuda para a primeira fase e faz a segunda fase você chega aqui você avançou por duas fases como é que você chegou até aqui não foi por foi tudo por sorte não não foi tudo por sorte ah mas em parte foi por quê e aqui é o ponto que eu falei da informação valiosa que 90% me diz a mesma coisa Arthur César é o seguinte a primeira fase é meio que técnica e de fato com o tempo Arthur se você for perceber de 11 ou dos anos 2000 para cá você não tinha um que é concurso não sei acho que em 2011 ainda não você não tinha inteligência artificial trabalhando ao favor do candidato na preparação em que você identifica padrões você identifica certas probabilidades matemáticas que antes nós não tínhamos então basicamente a gente tinha PCI concurso que eu sou dessa época também você tinha ali uma meia dúzia de coisas que você usava para poder estudar e fazer as questõezinhas hoje eles têm nas mãos outras ferramentas que suprem um pouco o estudo verdadeiro que tem que ser feito e o cara às vezes avança na primeira fase sem uma condição satisfatória de fazer uma segunda fase dependendo do concurso e não são todos eu estou vivenciando um esse semelhante agora em outro estado ele chega na segunda fase e avança no corte eu estou falando desse aluno iniciante não do mais experiente ele consegue avançar no corte no cinco ali eu falo que eu avancei no corte no meu primeiro em 2017 no Maranhão aquilo foi pura sorte porque é um ato notarial de Facebook e eu tinha memorizado três peças em estrutura eu falei bom se cair numa das três aqui eu avanço e eu dei sorte acabei avançando e cheguei na fase oral só que assim naquela coisa o notarial registros é muito amplo e muito extenso eu falei assim cara eu não tenho condição de fazer essa fase oral porque esse conhecimento não está amadurecido ele não está consolidado e o que eu digo para eles no lançamento Arthur o que você está buscando cara é o seguinte você tem que fazer uma reflexão tem que olhar para dentro de fato você se preparou para enfrentar uma prova de notarial registros você tem você tem esse conhecimento como é que você pensa e aí eu fico dizendo para eles como é que você pensa o direito se eu te fizer uma pergunta sobre direito agora qual é o tipo de reflexão que você vai fazer é de resgate memória é de raciocínio como você colocou raciocínio jurídico e o problema Arthur é que a maioria chega com memorização só só memorização e aí você sabe disso memorização só na prova oral não rola não vai rolar não vai rolar aí é onde o trabalho precisa começar às vezes do zero entendeu que é o que eu falei assim eu falo a verdade eu falo assim olha ah César mas eu não tenho não tenho tempo agora para essa prova oral e tal então você tem fé então vai na tua fé estuda o que você acha que dá para estudar e que é mais importante e torce por quê e entra em um outro aspecto a fase oral é a fase mais injusta do concurso é a única fase em que nós não respondemos as mesmas perguntas então pode ser para você caia perguntas que você saiba responder e pode ser que não então assim eu acho que é toda uma incógnita que existe em torno disso a maioria chega sim com esses medos com esses receios e depois Arthur da primeira segunda terceira experiência que se vê que não é o fim do mundo eles acabam estabilizando aí entra muito a questão do controle emocional junto parte de respiração eu estimulo muito que eles busquem se estimular ou se autoestimular a ter hábitos com técnicas ou com experiências de controle respiratório que é o que te dá estabilidade no momento antes da fala e estudo e estudo estudo de compreensão e treinos mais treinos e treinos como você disse num grupo de estudos só para fechar esse ponto nos lançamentos eu penso da mesma forma que você uma coisa é você não ter absolutamente nada de técnica de comunicação um curso como o da BV vale vale muito vale porque a gente vai te ensinar pelo menos umas três que você vai usar na prova oral agora depois disso Arthur não faz sentido e por isso que eu falo que eu sou um péssimo empresário porque o pessoal eles querem fazer eu falo assim gente não faz sentido não faz sentido juntem-se em grupos e treinem treinem entre vocês eu não tenho mais nada para entregar mas aí eles ensinam por conta de que não conseguem se organizar porque a galera não quer se ajudar aí entra o lance da competitividade de tal é difícil Arthur Delgresso então isso tem competitividade existe muito né acho que deu uma travada aqui então na verdade essa questão da competitividade ela existe existe muito é uma questão que as pessoas muitas vezes não querem se ajudar justamente por questão de nota eu acho um erro isso porque a minha experiência no concurso sempre foi sempre foi a experiência de que tem lugar para todo mundo quem tem que passar ali quem tem que ser aprovado vai ser aprovado e não vai se ajudando ou deixando de ajudar alguém que você vai que você vai mudar essa caminhada pelo contrário eu até acho que ajudando outras pessoas isso é um é um facilitador no processo mas enfim aí é uma questão é uma questão muito pessoal agora o ponto que eu queria te perguntar você falou aqui eu tenho eu gosto de escrever porque o pessoal vai falando para eu lembrar você falou muito aqui em respiração em controle emocional e sabe de uma coisa César eu trago eu não sou um super especialista em exame oral como você se tornou esse é o teu principal foco aí e tal mas eu vejo uma coisa que é a seguinte eu sempre digo para as pessoas para que no exame oral elas tenham realmente esse trabalho de cara de procurar uma respiração uma ferramenta de controle emocional uma uma ferramenta que ajude ela a estar calma naquele momento por quê? porque eu noto que não raras vezes pessoas com esse conhecimento elas performam melhor do que pessoas às vezes com um conhecimento jurídico maior do que ela mas que não tem esse controle né então eu já vi aquele cara que você olha e você fala meu esse sujeito juridicamente ele sabe tudo ele manja muito de direito notarial e registral é aquele cara que responde absolutamente tudo e aí chega num exame oral o cara trava porque ele não tem o conhecimento para poder realmente construir uma resposta de usar o tempo com sabedoria de saber que de repente se for indagado de algo que ele não sabe a resposta exata naquele momento isso não quer dizer que é o fim da prova dele isso pode no exame oral eu cara de todos eu fiz quatro exame orais eu fiz no terceiro no quinto no sexto e no sétimo concurso que foram os concursos que eu prestei e fui aprovado e eu fui bem em todos eu sempre tive essa facilidade para enfim para ter essa comunicação no exame oral não mudava só que em todos eu tenho certeza que eu provavelmente eu errei alguma pergunta ali só que o que que mudou o que que era diferente de mim para outras pessoas o meu erro não me tirava do foco naquele momento que eu estava eu continuava ali ah pô não sei não me recordo do caminho então eu 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 acho que hoje esse preparo emocional ele é muito vamos chamar emocional de uma maneira bem global né de comportamento postura respiração e tal isso a pessoa que tem esse controle ela está um passo adiante mesmo às vezes não tendo um conhecimento jurídico super elevado né você concorda com isso eu acho que você dá valor né você comentou aqui mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso sobre a importância desse preparo no que eu chamo de fora do direito a gente tem que entender que no exame oral não é só direito eu tenho um fora do direito que é muito valioso e eu queria ouvir um pouquinho sobre a tua visão nesse ponto é quando lá no início Arthur quando eu decidi que ia começar o projeto dever cartórios eu fui naturalmente né me especializar um pouco antes disso porque uma coisa é você ter às vezes uma habilidade por um talento natural e outra coisa depois é você entender essa habilidade que eu considero a oratória é de fato uma habilidade há quem defenda que é talento e tudo mais mas pra mim é uma habilidade que pode ser desenvolvida algumas pessoas de repente que nascem ou que acabam sendo formadas uma predisposição assim como outros talentos também existem em outras pessoas e eu queria entender isso do ponto de vista técnico pra poder ensinar né porque até pela minha formação em pedagogia também eu considero que isso é relevante pra que a diretriz pedagógica do ensino ali ela seja bem direcionada e aí eu fui fazer alguns cursos na área de programação neurolinguística certificação em programação neurolinguística pelo SLAC e fui estudar um pouco de psicologia fiz também um curso na área de controle e certificação em controle respiratório com a minha Fono que é sensacional Luísa Catoira e que também nos dá Fono você acha bom pro concurso César desculpa te interromper veio uma pergunta aqui que eu tinha anotado falando assim Fonoaudióloga é uma boa pro Exemeral já aproveita e fala sobre isso também que a gente é assim eu considero pra mim é uma é porque eu trabalho com voz né então pra mim é quase que uma ela é quase que uma tipo uma academia assim entendeu ela ela me ajuda bastante e sobretudo pra questão de desgaste o aluno quando eu vejo assim o aluno que não nunca teve uma experiência curatória que de repente vai ter esses problemas iniciais com controle emocional que tá ligado com controle respiratório ou com estabilização respiratória enquanto fala eu reputo sim de fundamental importância legal pelo menos aí umas duas oportunidades se você tiver condição é ir direcionando exatamente pra essa área porque é aquilo pessoal é de autoridade uma coisa é o César mestre em direito falar que você tem que ter controle respiratório tipo a minha área é o direito e de repente eu faço o César falando de controle respiratório outra coisa é a Fono que vai te dar ali um exercício que você vai fazer um teste de um jeito ou de outro você vai ver que a tua fala vai mudar você vai ver que tem relação com a tua própria cadência de argumentação aí você vai valorizar e aquilo tende a se fortalecer de uma forma mais significativa no teu hábito então eu sim considero que é importante voltando pra pergunta então Arthur assim e ali eu compreendi aí eu fiz um curso fiz uma certificação técnica de oratória pela Fundação de Arthur Vargas onde eu conheci lá um neurocientista e uma neuropsicóloga em que essa parte comportamental era bem trabalhada e de fato o principal vetor ou o principal elemento que pode definir o nível de desempenho ou o nível de assertividade da construção de um orador tá de fato nesse mapeamento nesse mindset comportamental e emocional que o Arthur colocou em sentido amplo que envolve medos angústias ansiedades que tá tudo relacionado com o que você sente ou o que a gente sente a respeito da prova mas também a respeito do desempenho a respeito da tua expectativa por uma boa nota a respeito da tua expectativa pelo julgamento do teu examinador e isso tudo gera um pandeiro lá dentro que você não enxerga mas quem está do lado de fora vê olhando pra você que alguma coisa parece que tá errada aí ou alguma coisa tá te incomodando e eu não sabia o quanto isso poderia influenciar até então em uma mensuração de nota improvoral até fazer um live com o doutor Marcio Bonilha que é seu amigo e um companheiro nosso também que apoia nossos projetos cara doutor Marcio ele é sensacional e o doutor Marcio para registrar um elogio pra ele o doutor Marcio o doutor Marcio foi meu examinador em dois concursos inclusive no concurso que eu fui pra Itacoaquecetuba e o doutor Marcio ele tinha uma coisa no examinador eu até já brinquei com ele várias vezes que eu olho às vezes a cara dele me lembra o concurso assim porque ele olhava você tava ali fazendo a prova respondendo né e aí ele olhava bem assim e falava mas o senhor tem certeza disso? esse é aquele você tem certeza você fala meu será que esse cara tá querendo me confundir ou ele tá querendo me ajudar pra me pedir pra mudar de raciocínio? e ele era uma pessoa impossível porque tem pessoas que você consegue ter uma leitura e doutor Marcio não permitia muito isso né ele era indecifrável vamos assim dizer mas ele tem uma coisa que eu sempre achei muito legal muito e isso isso é parte dele né ele sempre tratou o candidato com um baita de um respeito assim com um baita de um cuidado e isso ajuda eu já falei isso pra ele acho que a primeira vez que eu fiz um evento com ele eu falei eu fiquei até emocionante pra mim foi emocionante mesmo porque ele é um cara que fez parte da minha da minha história dos concursos é um cara que eu sempre admirei como magistrado e hoje ele tá advogando enfim e eu sempre falei pra ele doutor Marcio o senhor tem que saber que o seu a sua postura ajuda ajudava o candidato e isso é isso é bonito porque tem gente que às vezes vai pro concurso com aquela ideia de ah não vou vou ferrar com o candidato e tal e não sei o que ele não ele queria era notório que o comportamento dele era um comportamento de de acolhimento né de entender um momento difícil e de ser um cara legal mas voltamos aí aqui você falou do doutor Marcio cara ele é muito ele é uma pessoa muito especial muito bacana e é válido viu o Arthur porque o doutor Marcio tem nos ajudado muito ele já é parceiro do DV há algum tempo pelo menos aí uns três anos e ele e foi ele que disse porque quando a galera chega e fala assim meu você tem que ouvir quem eu falei assim ouviu o César não você tem que ouvir o César você tem que ouvir ex-examinador falando o que é importante para esses caras porque o que é importante para mim dane-se agora o que o doutor Marcio considerava como relevante do ponto de vista da subjetividade dele na avaliação do candidato era bater espelho de ponto de conteúdo tão somente não então o que mais ele considerava e nessa live que nós fizemos ele diz e tem a ver com a tua pergunta eu na minha escala de prioridades ou de avaliação o controle e equilíbrio emocional está em segundo lugar ou seja logo após o conteúdo ou daquilo que se entendia minimamente como sendo o conteúdo adequado na pergunta logo em seguida ele ia para o macro do avatar do perfil e via se aquele perfil se toda a parte comportamental a reação à pergunta se aquilo estava ajustado ou desajustado e isso gente é valioso é muito importante caramba entendeu e aí é onde eu vejo que a maioria negligencia porque a pessoa está preocupada em responder as perguntas que ela sabe só que ela não está preocupada com o que vai acontecer do lado de fora da carcaça quando ela não sabe a pergunta e aí a coisa pega é aí que a coisa pega porque a galera às vezes fala aquilo eu vou errar com elegância e de fato é você eu acho que o exame oral a Renata falou que o doutor Márcio acho que mudou o guarda-roupa dela aqui é verdade no evento presencial de São Paulo foi mesmo depois vamos ter dicas fashion com Renata Padilha vai ser legal mas você sabe César que eu cara eu acho para mim assim quando eu olho para algumas das fórmulas de sucesso para o exame oral acho que é uma das principais é óbvio eu sempre falo gente eu não estou desmerecendo o conhecimento jurídico o conhecimento jurídico é essencial só que a pessoa desequilibrada emocionalmente é uma pessoa que tende no exame oral a não performar tão bem quanto equilibrada e é por isso que às vezes para deixar coisa bem clara eu falo olha você que quer ter uma boa nota no exame oral cuida desses aspectos porque eu já vi não é que me contaram eu já vi e cara talvez eu até seja esse caso o caso da pessoa que ela não tem tanto conhecimento jurídico quanto outros candidatos mas é uma pessoa que sabe trabalhar no campo da diversidade sem se descontrolar então me perguntou alguma coisa que eu não sei eu vou até é o outro ponto que eu quero pedir para você antes da gente encerrar eu vou ver o que eu vou fazer com isso mas se de fato eu chegar à conclusão que eu não sei aquela resposta isso eu não vou deixar ou melhor eu não vou deixar que isso acabe com o meu exame oral e acabe com o meu momento eu vou virar a página rapidamente e vou para vou para próximo uma coisa que eu quero te perguntar César a gente tem mais uns 10 12 minutinhos eu não quero que a gente deixe de falar sobre isso já vou deixar já vou deixar convite para você de antemão aqui para novos encontros foi muito legal e não vamos falar acho que nem metade do que eu queria ouvir teu conhecimento é muito ele é muito rico eu estou achando interessantíssimo trazer isso para o pessoal aqui é certo que todo mundo já te acompanha mas acho que são informações valiosas aqui que a gente tem duas coisas que eu quero que você procure trabalhar em um raciocínio por favor até tem gente que perguntou isso aqui e talvez vá ajudar como é que você acha recomendável responder uma pergunta num exame oral então sei lá o cara chega para você e fala assim olha fale para mim quais são os requisitos para o ingresso na atividade notária registral tem gente que já vai direto ao ponto e fala tudo de uma vez parece uma metralhadora que é responder em 4 ou 5 segundos eu gosto de uma ideia que não é a ideia de enrolar mas é a ideia de você construir raciocínios para utilizar o teu tempo com sabedoria quero que você fale um pouquinho sobre isso e você concorda não e tal mas eu acho muito importante nós aprendermos a construir raciocínios principalmente quando a gente sabe a resposta aí é mais legal ainda porque você vai construir uma ideia e não vai enrolar mas vai utilizar o seu tempo com sabedoria e nesse mesmo raciocínio até eu vi que uma acho que essa pessoa acho que foi a Virgínia foi a própria Virgínia o César ensina a dizer não me recordo com humildade e excelência eu queria que você falasse também o que você o que você acha do não me recordo excelência em que contexto que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso eu vejo muitas pessoas que usam o não me recordo excelência de forma excessiva na prova porque se você não falar nada o que eu sempre digo é se você não falar nada para o examinador ele não tem nada para te avaliar então eu faço uma analogia que talvez outras pessoas já tenham feito mas eu uso isso há muito tempo que o não me recordo excelência ele é uma espécie de um botão de pânico que você tem ali no teu exame oral putz chegou ali cara o sujeito me pergunta eu não sei absolutamente nada eu uso o botão o botão de pânico uma vez ou duas talvez mas se eu ficar usando o não me recordo excelência não me recordo excelência não me recordo excelência a excelência não vai se recordar de você no momento de dar uma nota então você tem que fornecer material então conta pra gente não queria encerrar a gente tem mais ou menos uns dez minutinhos sem ouvir você falando um pouquinho sobre essas duas coisas construção de respostas e não me recordo excelência o que você pensa disso Arthur que são os dois grandes pontos de inflexão do que a galera acaba chegando às vezes com um modelo de ideia do que seja e depois a gente acaba tendo que ressignificar eu parto da seguinte premissa Arthur a forma como eu vou responder uma pergunta de prova oral ela depende essencialmente de uma coisa e essa coisa ela precisa ter algum traço de identificação no primeiro contato seja porque eu peguei um feedback daqueles que responderam antes de mim olha o examinador X é insuportável intolerante olha o Y é um cara que deixa falar essas informações são importantes para você de repente chegar não chegar no escuro ah dá para confiar totalmente César nessa vida não dá para confiar em nada você chega já com uma impressão e de repente no primeiro contato você faz a tua leitura aí PNL aqui entra bastante você lê pela forma como ele está conversando com você se ele for um cara que quer respostas objetivas é possível e nas últimas provas orais que a gente tem acompanhado eles têm sido bastante honestos nesse sentido olha doutor doutor eu quero que a senhora seja bastante objetiva porque eu tenho sete perguntas e são cinco minutos e essa é uma informação importantíssima para definir perfil de fala ou perfil de resposta então esse é um primeiro aspecto legal então é que a gente tem visto e que tem sido importante em provas orais com muitos candidatos isso é uma questão que eu acho que tem que ser destacada quando não tem muito candidato parece que a coisa vira meio que cozinha de casa e aí dá aquela liberdade porque os caras não tem muito candidato para arguir e é normal entendeu as pessoas cansam chegam um certo momento então isso é importante e mudou também o modelo do concurso aqui em São Paulo por exemplo até o sexto concurso a gente fazia no um a um depois do sétimo concurso são esses exames por atacadão a gente fala por atacadão no sentido que você é examinado muita gente ao mesmo tempo vai rodando exatamente verdade essa tua observação é ótima porque se o cara pede para você seu objetivo seja óbvio mas é que é o ponto mas aí eu queria chamar atenção para isso porque aí é que eu acho que às vezes onde está o pulo do gato porque o cara pede para ser objetivo e aí de repente o cara faz a pergunta lá vamos imaginar se existe ou não limitação territorial para exercício da atividade pelo tabelião vamos imaginar que essa pergunta seja objetivo doutor aí o doutor sendo objetivo vai falar excelência a rigor a limitação excelência limitação territorial no município o tabelião só pode não pode praticar atos fora do município contudo a escolha livre não sei o que o cara vai e joga as duas frases e não coloca uma fundamentação jurídica não coloca nada é tipo chama de excelência né César ponto importante que nós não falamos você falou do excelência menção a banca excelência exatamente excelência que tem gente você sabe que tem gente que acha que você acha realmente necessário e tal eu falei é óbvio que é necessário porque a relação a hierarquia você é o dominado nessa ponte de comunicação aqui você não é o dominador e aqui entra um ponto Arthur eu sei que são muitos assuntos e um puxa o outro mas no mapa comportamental o que eu mais vi nos alunos e como foram mais de mil é quando a gente fala em mindset assim de equilíbrio emocional e comportamental a galera fica preocupada ah porque é o botão da fuga ou do pânico eu não me recordo você tá preocupado em não deixar isso não só isso porque o cara que tem excesso de confiança também vai sofrer ah vai esse cara a confiança é importante ela é imprescindível pra prova oral imprescindível imprescindível porém tudo na vida é equilíbrio e o excesso a linha que separa a confiança da arrogância é tênue e pra você pisar o pé pro lado de lá não precisa muita coisa e aí pisou o pé no lado de lá problema você fez a mesma coisa que o cara que não sabe responder entendeu porque o cara ou ele vai vir pra cima de você ou você vai tocar uma subjetividade dele e falar assim nossa olha muito bom o candidato mas eu acho que ele é melhor do que ele realmente é e é subjetivo o cara não tem espelho ele te tira um ponto ali e você não sabe porquê e não tem recurso não tem nada então essa parte é importante voltando pra forma de responder mesmo as respostas objetivas o que eu digo pra eles olha e eu vivenciei isso em Santa Catarina nesse modelo de prova por atacado que você disse a questão era o objetivo doutor eu tenho sete perguntas o senhor tem cinco minutos eu quero bloqueio processo civil o que é o IRDR doutor no objetivo aqui o cara é pegar excelência o IR o incidente a repetição de demanda efetiva é e aí ele teria que responder eu dei um passo um passo atrás apenas fiz a locação nos termos o código de processo civil 2015 no âmbito dos precedentes qualificados o incidente e aí eu avancei e essa dica o Arthur quem quem deu pra gente na verdade foi o doutor Márcio Bonilha de novo que a gente perguntava pra ele doutor o que o senhor considera como sendo relevante em termos de modelo de forma de resposta e ele disse na verdade eu perguntei qual era um dos candidatos que mais encantou os olhos pela forma de responder e aí ele na hora lembrou do Reinaldo Veloso e disse que o Reinaldo Veloso não respondia uma pergunta sem fazer a fundamentação jurídica adequada a pergunta que por incrível que pareça é o erro mais comum que dos candidatos que eu treinei que eles cometem eles se esquecem de fundamentar a resposta entendeu então na resposta objetiva em que você não vai ter muito espaço pra falar no mínimo a tua estrutura de raciocínio é coloca dentro da caixa do direito o instituto excelência o casamento que possui assento constitucional e que se encontra disciplinado 6015 código civil é o vínculo jurídico e tal e aí você ataca porque você tá entregando Arthur e aquilo que eu digo pra eles olha você mesmo disse eu preciso entregar algum material pro meu examinador e eu sei que 80% dos candidatos não vão se preocupar com isso eles vão atacar diretamente a pergunta e eu vou talvez ser aquele que teve o cuidado de fazer uma referência de fundamentação a toda e qualquer indagação pode parecer uma besteira mas isso que eu falei pra vocês é valioso do ponto de vista de performance que você disse performar na prova oral de novo doutor Márcio Bonilha o que nós devemos ser doutor vocês tem que performar porque avaliação é no complexo de atributos não é pergunta pergunta ele te avalia no contexto então você tem que performar e performar significa responder de maneira adequada minimamente adequada as perguntas não são densas em teoria mas você vai responder de maneira adequada estruturada e na pergunta que não sabe como é que você vai se comportar e passando pra segunda indagação o nome recorde excelência existe regra de não dizer o nome recorde excelência para mim prova oral não tem regra absoluta pra quase nada é tudo muito relativo porque cada prova oral é uma prova oral e ela depende muito do perfil de quem está examinando você o nome recorde excelência é tipo pergunta do décimo segundo é empresarial doutor defina título de crédito chifópago tipo essa é uma pergunta que é soco no estômago que a gente fala parece que você toma um soco no estômago naquela hora você olha pra um lado socorro alguém me joga salva vidas entendeu ninguém quer isso na prova ninguém quer como é que você inventou esse negócio pois é pra responder essa só o Reinaldo você citou o Reinaldo Veloso só ele responderia essa porque o homem sabe tudo de protesto o Reinaldo quando a gente fez concurso junto muitas vezes ele era a nossa nossa referência o pouquinho que eu vou me espelhar eu vou me espelhar no Reinaldo Veloso pra tentar me informar bem essa do título de crédito chifópago só Reinaldo Veloso não teria outro pra responder mas essa pergunta ela é definidora do meu ponto de vista assim de de você fazer uma certa avaliação dos perfis de reação de candidato porque 80, 90% diante dessa pergunta vai apertar o botão do pânico ele vai pro botão do pânico do tipo fuga silêncio não me recordo nunca ouvi falar disso aí tipo tá de sacanagem quase isso você fala não me recordo tá de sacanagem tá de brincadeira o que que é isso então e essa porque é a reação e aqui o ponto que eu vejo ai não é todo examinador que dá diretriz eu não tô falando de diretriz eu tô falando que se provar uma performance se você performou bem até aquele momento se de repente da tua ponte raporca o cara foi bem consolidada se o cara gostou de você como candidato devolve a pergunta pra ele ganha um pouco mais de tempo ganha um pouco mais de tempo a gente tá falando de raciocínio às vezes a gente precisa amadurecer a pergunta pra bolar uma estratégia de saída pode ser que ele faça a pergunta de uma outra forma pode pode não ser pode é o que a gente tá falando não tem regra absoluta não tem regra pode ser que ele venha pra você e fale de repente doutor o título de cachifópago ele tá relacionado com com coisas vinculadas ou com nascimento vinculado e isso pode não te dar o que é o chifópago mas ele acabou de te dar a saída pra essa pergunta porque você pode subir fala da duplicata vinculação vinculação ao negócio subjacente não é a resposta do chifópago mas você pega no vínculo já que ele não te deu o vínculo é comunicação lembra fala um pouquinho sobre duplicata daquilo que eu acredito e porque eu como candidato não consigo falar que é isso e afirmar isso aí eu vou fixar não me recordo no meio eu vou ser vou exercitar humildade intelectual aqui na frente e vou fazer uma saída fechando tentando tocar próximo porque o chifópago na verdade é o arrant com o certificado de depósito agropecuário e tipo aí eu vou falar um pouquinho quando a gente fala de tangenciar ou de que você não é tentar enganar o examinador não é isso não é isso mas é você diante de uma pergunta em que 90% vai apertar o botão do pânico você teve a tranquilidade de reagir de uma forma diferente falar sobre duplicata apesar fixa humildade não tenho convicção de se o nome chifópago se aplica contudo a duplicata tem por características ser esse título que tem emissão vinculada a emissão vinculada ao negócio do índice subjacente e que só ganha circularidade após o aceite e beleza isso é falar de repente sobre o assunto dentro da caixinha dela mas a chifópago não veio isso tem muito valor eu acho que o ponto é esse é você não enxergar a construção da resposta e do raciocínio como uma enrolação mas como um gesto de eu diria que até um gesto de coragem fundamentada não é aquela coragem no sentido ah não eu vou pro tudo ou nada não é uma coragem fundamentada no sentido de que cara peraí eu tô aqui eu tenho conhecimento e eu vou buscar um caminho pra sair do trivial porque é fato o que você disse é verdade o trivial dentro de uma pergunta como essa principalmente claro hoje em dia tem a galera que faz as anotações depois do segundo terceiro dia ali talvez todo mundo já saiba o que é mas é porque a pessoa vai pesquisar mas o cara que ouviu ali no primeiro dia quem vai saber o que é esse trem aí basicamente ninguém né então a ideia é eu vou sair do contexto comum que é o contexto eu me calo e digo não me recordo excelência eu não tenho dúvida e você comentou o retorno do doutor Márcio aí que esse candidato ele vai se destacar Arthur só pegando a tua fala que você disse a coragem o doutor Márcio a gente estava debatendo esse ponto ele sai com uma fala o Márcio assim a gente vai colocando deixando ele falar ele vai entregando nem ele sabe o valioso que ele está entregando porque ele vai e sai com essa frase examinador de São Paulo gosta de candidato aspas que briga pela pergunta fecha aspas candidato que briga pela pergunta o que é o contrário disso é o não me recordo é o botão do pânico é o botão do pânico eu acho que o exame oral a gente falou em coragem exame oral a gente tem que ter um pouco de uma de uma não confundam coragem com irresponsabilidade jamais mas tem que ter coragem porque não é fácil você citou e é fato a gente está numa posição de submissão você está numa posição onde a ideia é você mostrar que aquela pessoa que está na tua frente tem maior importância e de fato tem naquele contexto é ele quem está te examinando e é preciso ter coragem para se expor para abraçar um raciocínio para para a gente de repente saber que eu tenho que encontrar uma forma de comunicação que seja uma forma de comunicação que me ajude a obter uma uma melhor nota porque o como do que é eu estou lá eu não sei eu não eu não me recordo eu me calo eu fico ali mais quietinho e a coragem de fato ela te dá essa energia que você precisa para construir raciocínio para se expor e para ter a certeza de que cara uma coisa para mim é certa viu Cesar eu falo isso claro podem ter alguns grandes gênios aí que vão sair dessa regra que eu vou falar mas uma coisa é certa você aqui que está nos escutando e que já fez ou quer fazer um exame oral você nunca nunca vai fazer um exame oral em que saberá todas as perguntas que te foram feitas é muito raro alguém fazer um exame oral ainda que essa pessoa tenha boa nota e saber exatamente todas as respostas só que o que muda o cara com a boa nota do cara com não tão boa nota óbvio além do conhecimento jurídico é essa coragem de construir um raciocínio de se expor de tentar fazer um algo diferente eu preciso fazer algo diferente é muita gente em regra então eu tenho que fazer um algo diferente então eu deixo aqui para fechar o nosso encontro essa ideia de que as pessoas tenham essa coragem e que usem todas essas técnicas e ideias que a gente trouxe aqui Cesar eu gostei demais de absolutamente todos eu vejo um alinhamento de raciocínio grande que a gente tem para tratar esse tema gostei muito quero te dar os parabéns pelo teu trabalho e já vou deixar convite feito para uma parte 2 daqui a um tempo eu sei que a gente tem as agendas bem chivas vamos retomar essa conversa que tem a galera perguntou um monte de coisa que a gente não conseguiu responder quem quiser manda aí perguntas quando a gente abre caixinha normalmente é um tema bem perguntado mas eu quero te agradecer pelo teu tempo que eu sei que é valioso dar os parabéns pelo teu trabalho que realmente é um trabalho que se destaca um trabalho sério comprometido e passar a palavra aí para você falar um tchau para a galera dizer que foi muito bom ter você aqui no nosso Quinta com o DG de hoje foi ótimo Arthur, obrigado e novamente queria reiterar a honra de estar participando aqui do Quinta com o DG e dizer que esse foi o primeiro convite que eu recebi do meio na verdade dos grandes players como o pessoal gosta de falar do notarial e do registros é a primeira live que a gente está fazendo a convite então gostaria de agradecer também por ter que eu sei o quanto é importante o quanto você também filtra a qualidade dos teus entrevistados do pessoal que você traz aqui para poder produzir o conteúdo então queria discernir meu agradecimento pessoal me colocar à disposição para o que você precisar obrigado vai ser um prazer especialmente por ser o primeiro tenho aí essa dívida de gratidão com você para contribuir com a tua audiência em outras oportunidades isso de pronto agradecer a galera da BV que esteve participando também aí junto com a sua audiência da nossa live e desejar boa sorte para a galera que vai fazer o décimo terceiro concurso agora está chegando está chegando e é isso DG valeu obrigado César obrigado quem agradece sou eu foi ótimo e cara segue teu trabalho é muito bonito é um trabalho admirável e você está ajudando muitas pessoas isso é legal como eu te falei todo mundo que faz menção a você faz menção com respeito com carinho então você sabe disso você está no caminho certo siga aí firme e forte e para todos que nos acompanharam toda a minha gratidão pelo tempo por estarem aqui conosco em mais uma programação quinta-feira que vem tem mais e até lá nos falamos aqui pelos nossos canais toda a minha gratidão um excelente dia a todos valeu valeu abraço